Olá, eu sou a Estela. E eu sou o Felipe. Agora que você já deu o primeiro passo em direção a um emagrecimento saudável e sustentável através da criação de novos hábitos, nós vamos nos encontrar muito por aqui. E hoje vamos falar sobre a importância do preenchimento do diário e do mobile durante a sua participação no Afínense. Mas antes eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você está disposto a mudar? E está verdadeiramente comprometido com essa mudança? Eu espero que a sua resposta tenha sido sim. Porque somente com disciplina você conseguirá eliminar os quilos a mais e conquistar o peso que deseja. Muitas vezes temos a sensação de estar vivendo no automático, sem muito controle. Não prestamos atenção na nossa alimentação, não dormimos o tempo suficiente, estamos sempre com pressa e culpamos a nossa rotina atarefada por não fazermos atividade física e não tirarmos um tempo para respirar e meditar. A repetição deste comportamento faz com que ele deixe de ser feito de maneira consciente para se tornar um hábito. Negativo, é claro. Hábitos são sequências automáticas de ações que executamos a partir do nosso aprendizado ao explorar ambientes físicos e sociais. E como bem disse Joseph Pilates, os hábitos incorretos são responsáveis pela maioria de nossas doenças, se não por todas elas. Um hábito não pode ser excluído, mas pode ser substituído por um novo, mais robusto e com a mesma função na área inconsciente. Nesse momento você deve estar se perguntando por que nós dissemos tudo isso se a gente começou esse vídeo dizendo que iríamos explicar a importância do diário e do mobile. Acertei? A construção de novos hábitos é que vai garantir o resultado que você espera no Afinice. E ela só será possível porque já avaliamos os seus hábitos atuais e identificamos o quão afinado e desafinado você está. Agora, trabalharemos com a repetição, educação, monitoramento e motivação sobre as nossas notas de afinação. Hábitos podem ser silenciados por ações dirigidas e vigiadas. Novos hábitos podem ser formados por ações dirigidas e repetidas. E eles serão consolidados quando essas ações se mantiverem frequentes e consistentes por tempo suficiente. Ao anotar o diário e preencher o mobile, você trará para a consciência o que fez, o que comeu, como você se sentiu, qual atividade física executou e como foi a sua rotina. Isso é importante porque você conseguirá identificar quais os seus hábitos positivos que precisam ser mantidos e quais os negativos que precisam ser substituídos. O diário e o mobile também são uma importante ferramenta de autoconhecimento e automonitoramento. Pontos extremamente importantes no processo de emagrecimento. Eu tenho certeza que agora, sabendo tudo isso, você não vai ficar nem um dia sem fazer suas anotações, não é mesmo? Se você ainda tiver alguma dúvida, converse com a sua estrategista. Ela vai te orientar e explicar tudo o que você ainda quiser saber. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchau.